Música Quando olhei a terra vendo Qual fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu Ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu Ai, por que tamanha judiação? Por falta d'água Perdi meu gado Morreu de sede Meu alazão Por falta d'água Perdi meu gado Morreu de sede Meu alazão Até mesmo a asa branca Bateu asas do sertão Então eu disse Adeus, rosinha Guarda contigo Meu coração Então eu disse Adeus, rosinha Guarda contigo Meu coração Quando o verde dos seus olhos Se espalhar Se espalhar na plantação Eu te asseguro Não chores Não viu Que eu voltarei Vio pro meu sertão Eu te asseguro Eu te asseguro Não chores Não viu Que eu voltarei Vio pro meu sertão Hoje longe Muitas léguas Numa triste solidão Espero a chuva Cair de novo Pra eu voltar Pra eu voltar Pro meu sertão Espero a chuva Cair de novo Pra eu voltar Lá Pro meu sertão Pra eu voltar Pra eu voltar Pra eu voltar Pra eu voltar Bravo, Luiz Gonzaga!